Ué, mas a mãe dela não era psicóloga? Psiquiatra, na verdade. E não percebia nada no comportamento dela? Seria possível isso, seu Roberto? Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. A gente vai falar então hoje sobre o caso da Suzane Mostofen, esse caso que choca muita gente no Brasil, principalmente pelo que foi o caso, né? A garota foi indicada e foi sentenciada, aliás, condenada, como mandante do crime e do assassinato dos próprios pais, não é? Como chega ao ponto, ô Nicolas, Alberto, a pessoa pode estar possuída por uma força maior, enfim, pra fazer um negócio desse? Como vocês veem essa afirmação de que a pessoa só faria uma coisa dessas, possuída pelo demônio? Na verdade, tudo aquilo que a gente desconhece, e historicamente aquilo que a gente desconhece, a gente vai atribuir a causas espirituais, a causas... Mas, considerando que a Suzane Mostofen tenha realmente o transtorno da personalidade antissocial, eu não tive acesso ao laudo pra falar sobre isso, é um transtorno muito bem conhecido já da psicologia há muito tempo, e o ser humano fez o nazismo, não precisa de muito demônio pra poder que o ser humano faça essas coisas todas, não. Pergunta da Ananda Assunção. Ué, mas a mãe dela não era psicóloga? Psiquiatra, na verdade. E não percebia nada no comportamento dela? Seria possível isso, seu Roberto? Eu vou falar muito sobre isso agora, inclusive eu vou... Vai, você não vai, carregou que eu me errei até agora, vai. Contraponto, inclusive, em relação a se precaver contra esse crime, que eu acho que infelizmente tem jeito, não. Porque surgiram tantas coisas improváveis, simultâneas, que tornavam a defesa de um crime como esse muito pouco plausível. E o primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que entender que, ainda que a pessoa estude psiquiatria, estude psicologia, no momento que ela é parte, ela não consegue mais analisar, identificar o objeto com o distanciamento que deve ter. Esse é o primeiro ponto. É por isso que a gente tem filhos de psicólogos que fazem birra, certo? Aí chega um psicólogo de fora e fala ô, mas você tá reforçando o comportamento. Porque quando a gente é parte, certo? A gente não... a gente tá envolvido. É por isso que a gente frequentemente evita fazer terapia com um psicólogo, com um psiquiatra que é parente, porque ele é parte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver, que vai agora enfatizar mais um problema, e o motivo pelo qual eu considero que esse crime era impossível de prever pelos pais, é que primeiro vamos considerar o transtorno da personalidade antissocial. Ele vai atingir de 2% a 4% das pessoas, mas nem todos eles cometem crimes. E aí tem uma variável a mais. A criação alemã que foi instituída na casa da Suzana von Richthofen é uma criação de distanciamento, não é uma criação igual a gente costuma ter aqui no Brasil, na Itália, na Argentina, no México. Essa criação mais próxima era extremamente distante. E, dado esse distanciamento, perceber que uma filha que está tirando nota boa é a melhor aluna lá do colégio, sei lá, das melhores alunas, identificar que essa menina tem transtornos emocionais, tem um transtorno mental, um transtorno da personalidade, é muito desafiador, certo? Então, é difícil a mãe perceber, primeiro, por ela ser parte, mesmo ela sendo psiquiatra, psicóloga, o que for, e, segundo, que é uma educação que tinha um distanciamento. Porque, por exemplo, é comum quem tem transtorno de personalidade antissocial torturar animais na infância, com a ter 4, 5, 6 anos. É comum ter violências, atos, às vezes, de violência ou de dissimulação ao longo da vida. Mas se o objetivo da família era ver as notas boas, dificilmente vai perceber, sabe? Então, o fato de ser psicólogo, psiquiatra, não ia tornar mais plausível também, não. Inclusive, Alberto, no que eu entendo aqui, eu acho que até... O pessoal fala assim, a mãe dela era psicóloga, seria possível? Eu acho que até provável, bem provável, inclusive, que ela não visse que a menina é psicopata. Mas bem provável que ela não buscasse a atenção nesse ponto, né? Você fez uma bela análise de contexto aí. Talvez prestar atenção mais no namorado, na família. A medida de segurança, talvez não para a filha, né? Nenhum pai vai trancar filho fora de casa, tipo, não adianta. Mas o fato de terem pessoas estranhas, tentando juntar o que falou o Alberto e o Diego, né? Talvez mais restrição com o namorado. Olha, esse horário não entra ninguém em casa. Tem portê no prédio. Aí estava proibido já, Nicolas. A filha tem a chave, estava proibido. Não tem como ser proibido. Não tem o que fazer não, cara. O mais difícil é o cara... O mais difícil é a pessoa acreditar de fato que aquilo está acontecendo. A prevenção não tem como. O que o Alberto falou, ela é parte do todo. Aqui no Brasil, está acostumado com uma criação calorosa, uma criação mais próxima, etc. Cara, imagina só a situação. Até você acreditar que a sua filha ou o namorado da sua filha está ali, em cima de você, com uma barra de ferro, um taco de madeira, não interessa, praticando um ato ali violento. Cara, até você acreditar isso, pode ser o cara com o maior ciclooda rodando no talo o tempo todo. Velho, é complicado. É muito fácil a gente falar daqui, né? Mas é complicadíssimo, cara. A psicopatia é de nascença ou ela é desenvolvida ao longo da vida? Se for ao longo da vida, quais coisas podem... Tem algum tipo assim, a pessoa tomou banho gelado, pode virar psicopata. Existe alguma coisa nesse sentido? Como que é? Olha, na psicologia, o debate nature versus nurture não existe mais. O que seria esse debate? Esse debate da genética versus criação. Não existe mais esse debate. O que existe é o conjunto dos dois, entendeu? Então, provavelmente, existem elementos que são genéticos, sim. Mas, para o cara que tem transtorno da personalidade antissocial delinquir, em geral, vai ter algo aí envolvido com o seu histórico de vida. E não é necessariamente um trauma, apesar da gente ter histórico, né? De pessoas que têm algum trauma, algum abuso e passam a replicar esse comportamento. Mas, muitas vezes, também não. E é difícil saber exatamente o que vai causar. E é difícil o pai reconhecer isso. Você tem uma ideia? É difícil dos pais reconhecerem transtornos do neurodesenvolvimento. A criança, às vezes, não está falando na época correta. Tem que levar no pediatra para olhar para você o que acontece isso. E os pais já entram em negação. Transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do autismo. E tem negação o tempo todo. Imagina você imaginar que sua filha vai ser uma assassina, cara. Ninguém imagina isso, não. Eu escrevi um prefácio do livro que foi traduzido aqui para o Brasil, né? Ink Blots. Aqui foi traduzido como Teste de Rorschach. Que é o livro que conta a biografia do psiquiatra Herman Rorschach. Que fala do teste, polêmico teste das manchas, né? Daquelas 10 placas lá, enfim, das 10 lâminas com as manchas. Mas o ponto é esse teste. Por que essa pergunta é bem importante nesse ponto que a gente está falando da Von Richthofen, da Suzane? Porque a Suzane Von Richthofen, eu não sei se todo mundo sabe isso. Ela solicitou duas vezes para cumprir o resto da pena dela em regime semiaberto. E foi negado por conta das atribuições do teste de Rorschach. Quando ela fez esse teste as duas vezes, indicaram que ela era egoísta, narcisista, egocêntrica, dissimulada, manipuladora, parará. Resumidamente, foi em teoria, pelo menos é assim que a matéria se vende. Foi esse teste que impediu ela de cumprir o semiaberto, né? E aí, por conta disso, vem essa pergunta que eu quero abrir aqui para o Alberto responder. Teste de personalidade como o de Rorschach é o suficiente para diagnosticar a psicopatia? Ou, nesse caso, você acha que ele é válido, Alberto? Como que você vê aí? Fica ali, por favor, se quiser. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender, existem testes psicológicos que são válidos e confiáveis e outros que não são válidos e confiáveis. Mas, mesmo se eu pegar um teste que é válido e confiável, nenhum teste dá diagnóstico de nada. Nenhum. Nem os que são válidos e confiáveis. Então, quando um psicólogo faz um laudo de que alguém tem transtorno de personalidade antissocial, o teste foi apenas um dos elementos que foi utilizado. Esse é o primeiro ponto. Existe essa ideia, né? Que as pessoas acham que o teste psicológico é o seguinte. Você fez aquele negócio e vai ser entendido de forma isolada. Não existe isso. Ainda mais teste que envolve personalidade, que envolve transtorno. Então, ainda que seja um teste, você tem uma ideia? Quando os relatos dela, as conversas, o jeito que ela conversou com o psicólogo, tudo isso é levado em conta. E, em geral, vai ter muito mais peso do que o resultado do teste. O teste, então, não é diagnóstico de nada. Se algum psicólogo falar, ele não vai falar, certo? Vai ter alguma pessoa de senso comum. Falar que teste, diagnóstico... Não, teste não tem diagnóstico de nada. Beleza? Beleza. Existe escala científica para identificar o transtorno da personalidade antissocial? Perceba que eu não estou usando o termo psicopata nem sociopata, porque são os sensos do dia a dia, são os termos do senso comum. Estou usando o termo científico, está no DSM. Existe chamada escala de hair. O Vitor até conhece essa escala. É uma escala que vai medir, dentre vários itens, falta de empatia, dissimulação, impulsividade, vontade de correr risco, gosto por adrenalina. Na verdade, são 30 aspectos que são observados nesse teste de hair. O teste de rocha, que é esse teste aí que foi apresentado, ele não é um teste realmente válido, apesar de possivelmente ser confiável. Roberto, assim, eu sei a resposta da pergunta, mas eu quero só abrir esse parênteses. Por que que ele não é realmente confiável? Eu sei a resposta do que você vai falar, mas... É, o que acontece, qualquer teste psicológico, a gente vai falar de dois elementos importantes. Validade e confiabilidade. O que é validade? A gente ter evidências de que esse teste realmente mede aquilo que ele se propõe a medir. E a gente não tem evidências disso em relação ao rocha. Inclusive, teve pesquisa falando de fatos e dados, quem quiser a referência, está no canal Como a Mente Funciona, eu fiz um vídeo só falando desse teste. Existe, por exemplo, pesquisa que pegaram crianças e já existem escalas para identificar a depressão e que são muito válidas, inclusive, para a criança. Aplicaram o teste de rocha e identificaram que as crianças teriam depressão e essa depressão, eles não tinham sintoma nenhum e não pareciam testes que já eram válidos. Válido é o teste medir aquilo que ele se propõe. E a gente não tem evidência disso. O teste de ser confiável é a nota dele se manter com o passar do tempo. Por exemplo, horóscopo. O horóscopo é confiável, mas não é válido, porque o seu signo não muda, mas ele não mede a sua personalidade. Aí o que vai acontecer é o seguinte. Isso significa que o teste não serve para nada? Não, porque eu posso identificar, num contexto clínico, até mesmo o jeito que a pessoa conversou num bar, o jeito que ela joga videogame, o jeito que ela conversa. Tudo isso é tudo a ver com aquilo que o Vitor faz, de você observar contexto. Então, é uma observação de contexto. Então, tudo que a gente vai falar sobre teste envolve contexto. Agora, existem evidências que indicam que o teste de rocha é capaz de fazer isso? Não, não existem. E existem testes melhores do que isso, como a escala de Herrera. Perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal. Ajuda a gente, curte e compartilhe o nosso vídeo. Tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E eu te vejo no próximo vídeo.